Eles são os euses da velocidade Que com suas asas na pata e com a perna fervendo Deixam pra trás o vento Marca a dor só na saudade Vai tentar e fica assim Chorando, 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 chorando Dança, nunca é que alcança Os becos não alcançam, não alcançam, não alcançam Cansa, nunca é que alcança Os becos não alcançam, não alcançam, não alcançam Cansa, nunca é que alcança Os becos não alcançam, não alcançam, não alcançam Tá lascado, tá lascado Com o motor B14 nas canelas Corre até a China mais velozes que uma bala Ninguém pega os cria Enquanto o marcador para o concaimbra na perninha O menor já fez o gol e foi pra dentro da torcida Tô pão no pé capaz de gerar energia Se o bondão vem galopando perigo é uma garantia E a marca do centro e chora Mais lento que a minha tia Cansa, não tem um que alcança O bonde da correria Cansa, nunca é que alcança Os back nao alcança, nao alcança, nao alcança Cansa, nunca é que alcança Os back nao alcança, nao alcança, nao alcança Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau